Na indústria que eu trabalho tem um laboratório químico, fazer análise individual é difícil. Então eu posso fazer uma varredura que aí eu pego todos os agentes presentes no ambiente? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí e hoje no nosso quadro da Analytics Responde eu vou responder uma dúvida aqui de um dos nossos seguidores que ele mandou o seguinte aqui para mim. Leandro, eu trabalho na indústria de fabricação de etanol e temos um laboratório que realiza várias análises para controle de qualidade do processo, sendo que para realizar tais análises são utilizados vários reagentes químicos sendo assim inviável a análise ambiental dos agentes. Já ouvi dizer que a análise por varredura, que é aquela que identifica quais agentes químicos estão presentes no ambiente é o método mais correto para utilizar. Estou correto? É, vamos lá. Quem já me acompanha há um tempo sabe que é nessas horas que eu costumo cair de paulada na varredura. Porque ela colocar esse nome desse negócio de varredura aí e ela dá a falsa impressão de que ela vem aqui para resolver todos os nossos problemas. Mas ela pode te jogar na vala. Porque o que acontece? Por que não é o mais indicado a varredura nesses casos? Porque igual você falou, existem muitos agentes. Inclusive alguns que são até sólidos que num laboratório eu tenho dúvidas se eles causam risco. Eu tenho até uma aposta com você que eles não geram risco nenhum. Eles só estão lá presentes. E a manipulação deles não tem risco. Mas e aí? E aqueles agentes que geram risco? O que acontece? A tal da varredura nada mais é do que um conjunto de análises que o laboratório identifica que são compatíveis e coloca junto num pool, num conjunto de análises. Cada laboratório tem a sua e pouco se importa. E aí vem os problemas. E se então você faz uma varredura? Você já disse que tem vários agentes. E se um desses agentes aí não está na varredura? Você não tem resultado. Você não tem o resultado da amostra. Então, eu veementemente não recomendo você utilizar varredura para esse tipo de análise. E o pior, você disse varredura. Sequer disse se é varredura de solventes, varredura de metais e etc. Muito, mas muito cuidado para as varreduras. Porque é nesses momentos que ela te joga na vala. Para fazer um bom trabalho de higiene ocupacional, nosso papel é reconhecer os riscos. E dentro de um laboratório, às vezes, eu certificando a minha capela, eu já resolvi 90% dos problemas das exposições ocupacionais. Sabia? Talvez nem precise me preocupar tanto com as avaliações dos agentes químicos. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo. Mande também sua dúvida que eu coloco no quadro aqui, Analytics Responde. No mais, um abraço e até o próximo vídeo.